Roda, querido! Ô, Caio, meu nome é Edras, e eu queria fazer uma pergunta, tantas, tantas, é... Eu ouvi tantas pessoas falando nas igrejas sobre um Jesus assim, assado, eu queria saber quem realmente é Jesus, porque tantas perguntas acabam abatendo muito a cabeça da pessoa e a pessoa fica meio que perdida no meio disso tudo. Mas, Caio, você pode me explicar quem realmente ele é? Eu quero saber. Seu filhinho, com todo prazer, é só o que eu estou fazendo há 43 anos. Se você assistiu o programa de hoje, foi tudo que eu tentei fazer é dizer quem é Jesus. Todos os meus livros, a única coisa que eles tentam é explicar quem é Jesus. O meu site, escrito durante anos e anos e anos, com milhares de páginas, é tudo sobre quem é Jesus. Então, eu estou te mandando para lá, tá bom? Caiofai.net, escreve lá a palavra Jesus e lê tudo que você puder. Porque eu não tenho condição. Você, com todo carinho, deixa eu dizer, não faz sentido. Eu aqui, num programa de TV, você dizer, Caio, me explica quem é Jesus. Se a gente estivesse ali na esquina e eu tivesse uns 15, 20 minutos, a gente ia conversar. Do contrário, eu só vou aleijar pela descrição. Aí é o sentido e a realidade espiritual de quem é Jesus. Ele é Deus, Senhor e Salvador. Mas isso você diz que já sabe. O que você quer saber é o caráter. O caráter de Jesus, você vai ter que ler o Novo Testamento de Carreirinha. E vai ter que ler o meu site, e vai ter que ouvir esse programa. Vai ter que assistir tudo o que eu digo. É a única maneira que eu tenho de te ajudar. Do contrário, é a mesma coisa dizer, Caio, me explica quem é Deus em um minuto. Deus é amor. Jesus é amor. Jesus é Deus. Te serve essa explicação? Jesus é Deus? Jesus é amor? Se servir, fica com ela. Se não, faz dever de casa. Leia o Novo Testamento todo, muitas vezes. Leia o meu site. Assista esse programa, cresça na fé, como qualquer outra pessoa. Ninguém aprende isso por osmose. Nem recebendo uma dose. Não sei o que puseram na cabeça de vocês. Tudo é processo, meu filho. Nada é mágico. Vem me vê TV. O canal é você. Vem me vê TV. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto